Já de regresso para a segunda parte desta emissão especial e tal como disse no término da outra, vou ter uma presença muito importante neste dia 24 de Agosto em que se celebra o dia do Conselho de Penafiel e o dia também de São Bártolo, o meu dia esse dedicado à tradicional Feira das Cebolas. Está pois na minha companhia o Grão-Mestre da Conferaria da Cebola e do Presunto do Tamagui Sousa, Sr. Joaquim Ferreira Barros. Muito boa tarde, muito obrigada por estar presente na nossa companhia e nesta emissão especial. A Conferaria, Sr. Grão-Mestre, desempenha um papel muito importante nesta promoção e preservação da Feira de São Bártolo, que acaba por ser a Feira das Cebolas. A Conferaria tem um papel muito importante, como está a dizer, porque a Conferaria nasce num sentido de ajudar os agricultores a produzir a sua cebola e a vender a sua cebola. Desde que assumimos de 2013 para cá, tivemos esse cuidado de identificar os produtores, reunir com os produtores, acompanhar os produtores na cebola no campo, na qualidade, para chegar ao dia 24 de Agosto, são 10 dias de Feira quando abre a Agrival e temos um produto de qualidade aqui na Feira excelente, como está a acontecer. Mas isto é um trabalho que leva já 11 anos de trabalho e é um trabalho que às vezes não é fácil de fazer, mentalizar os agricultores, produtores da cebola, que têm que fazer certos tratamentos ao produto para ter um produto de qualidade, mas nós com o nosso esforço e com a nossa vontade e com a nossa responsabilidade estamos a assumir. Porque temos muitos projetos. O facto de a Feira da Cebola se inserir neste certame, como é a Agrival, um certame com grandes proporções e grandes dimensões, também ajuda na divulgação do próprio produto? Se me permite, a Agrival nasce através do São Humberto Lumeu, da Feira das Cebolas. Há 184 anos, certo? 184 anos que faz hoje. Muito bem. Em 1840, as primeiras pessoas a vender cebola foram os capuchinhos, que estavam aqui em Penafiel na Quinta da Cerca da Misericórdia, começaram a vender cebolas para sobreviver na capelinha de São Humberto Lumeu em Louredo, na Quinta de Louredo. Foi ali que nasce a primeira Feira das Cebolas. Dali o espaço começou a ser pequeno, começou a ter sucesso. Passou aqui para o São Humberto, onde saem aquelas ruínas, criaram ali uma capelinha, que aquilo era todo mundo. Certo. E dali fizeram a capelinha que passou para ali a feira. Passando os anos de correr dos temporais, a capelinha roiu e passou para a Quinta das Devezas. Depois nasce a Agrival e os produtores começaram a ser maiores. Então já na Câmara, quando nasceu, passou para a Avenida Gaspar Baltar, que é hoje. E nós todos estes trabalhos estamos a acompanhar para os agricultores terem ali boa cebola de qualidade e dar-lhe apoio na venda deles, que é muito importante, e selecionar um preço para... Não é hoje um benda um euro, outro benda um euro e meio. Nós tivemos uma reunião há 15 dias, o preço da cebola é euro e meio. De ir para cima pode voar até dois euros ou três. Mas o mínimo ninguém pode vender, que é para eles ter uma margem de saber como desse seu produto. Um preço que seja aceitável porque a cebola dá muito trabalho. Uma vez que fala já do preço relativamente à cebola, este ano como é que correu a produção da cebola? Eu sei que o ano passado não correu assim tão bem quanto o esperado. Este ano, como é que está a qualidade da cebola? A qualidade deste ano a garanto 90%, não posso dar 100% porque há produtores que não tratam tão bem. Claro. Nós temos produtores, nós fomos visitá-los no campo, que o tempo, climatericamente, às vezes cuida-se, vem uma traboada, vem uma chuva e não estão preparados, não trataram para essas defesas. E nós estamos a sensibilizar a isso. Nós temos um engenheiro próprio que se eles precisarem de ajuda para ir ver ao campo qual é o tratamento que tem. Imagina, nós tivemos uma senhora que este ano ganhou três prémios aqui na feira da Agribal. Nós acompanhámos a senhora, ela não põe nenhum pesticidas, ela arranca as ervinhas a mão a mão, ela trata todos a estrada, por isso ela ganhou e está a vender as cebolas dela daqui na feira, a 2 euros o quilo. Quando os outros estão a vender a ouro e meio, foi o preço estipulado, por a cebola dela ser de qualidade, as pessoas estão a comprar a ela porque sabem que é uma cebola de confiança. Senhor Joaquim, porque a vossa avaliação não é só feita na manhã de hoje durante o concurso, ela é feita durante o ano também, não é? Sim, exatamente, desde a semente, a implantação no campo, o tratamento, nós acompanhámos e fazemos uma visita aos agricultores para ver qual é a melhor cebola. Aqui depois, porque há muita gente que não produz pouca cebola, mas traz para vender aqui na feira, e esses nós não podemos avaliar a cebola como primeira qualidade ou segunda ou terceira. Eles concorrem com a cebola, mas dependendo de qualidade, nós temos cinco engenheiros da Direção Regional da Agricultura que nós contratamos para não ser a conferaria, embora temos dois conferados a acompanhar. Para haver mais isenção. A isenção nos é assim, olha, tu puxas para ali, tu puxas para aquilo, porque temos essa responsabilidade. E este ano, com quantos produtores é que este evento contou? Olha, temos 31 produtores, 31. Hoje surpreendeu-nos que ontem para hoje vieram novos produtores com pequenas quantidades, mas vieram tentar vender a cebola aqui na feira. Sr. Grão-Mestre, quais são os critérios para se avaliar a boa qualidade da cebola? Por isso, precisamos ter pessoas ligadas à área da agricultura, que é os engenheiros agrónicos, não é? Nós também percebemos disso e acompanhamos, para na avaliação ser neutros, não é? Claro, claro. Porque analisar uma cebola tem muito que saber, olhar para ela, palpar se ela ficou bem seca ou se não ficou, porque se ela for, se a palpar e estiver um bocadinho mole, ela não vai aguentar tão tempo e tudo isso são avaliações que o juro tem que analisar bem. São essas todas as condicionantes que vão fazer se uma cebola é então a vencedora ou não? E se me permite, se eu não tiver mais meio minuto de antena, já temos a semente certificada a nível nacional e europeu, semente certificada, temos produtores de semente e estamos agora já com um projeto há dois anos, mas politicamente estas coisas demoram muito tempo, para certificar a cebola no campo. Certificar a cebola no campo com o seu LGP. A pessoa tendo certificado, todo o agricultor, se entrar no nosso projeto, a cebola dele vai ser certificada, ou seja, ou aqui na feira ou no outro lado qualquer, tem o seu, sabe que está a comer um produto de qualidade. Sr. Joaquim, não só a qualidade é premiada neste concurso, sei que também foi premiado o melhor produtor jovem. Em que é que consiste este prémio? Esse prémio consiste para nós, os nossos jovens, para apostar no trabalho da agricultura, porque a cebola hoje já recompensa, a euro e meio já recompensa fazer cebola, já é um preço aceitável, e ver se nós temos o futuro de pessoas jovens a vir para o nosso mercado, porque infelizmente, do 50 para cima, quando isso acaba essa geração... É uma aposta na continuidade da tradição. E temos um projeto, sensibilizar as câmaras, dar um subsídio por toneladas de produção aos jovens agricultores, como por exemplo o Governo dá um subsídio para a produção de milho. Porquê é que nós não damos um subsídio para a produção da cebola? Claro. Porque é um produto que todos os dias gastas numa casa. Este prémio então está aqui a funcionar como um incentivo para os jovens agricultores. Exatamente. Muito bem, para além deste impacto todo que tem a cebola, o vosso trabalho anual não é só referente à cebola, vocês são a confraria do presunto e da cebola. Cebola e presunto, são o casamento perfeito? É um casamento perfeito. E foi aqui que nasce a confraria do presunto, numa brincadeira, numa prova de vinhas, que depois o seu vereador da feira, a dizer, porquê é que não enquadramos a cebola, porque a cebola é a rainha de Penafiel. E é, não ponha dúvidas, a cebola de Penafiel é a rainha, porque se não houvesse a cebola de Penafiel talvez não nascesse a agribal. Foi através da feira das cebolas. E nós chegámos a um acordo, concordámos e hoje a cebola é a rainha de Penafiel e é um projeto que nós neste momento temos o mais avançado. Mas primeiro, também temos um projeto para o presunto. Só que estamos a concorrer para o PRR, a ver se vem fundos perdidos, porque o nosso projeto envolve 260 mil euros. Já está o projeto feito, já temos espaço para implantar, só que é uma verba bastante disponível e vamos tentar agora através da CIM, ver se conseguimos apanhar essa verba. Porque o Sr. Secretário de Estado ontem, onde e ontem, disse muito bem, daqui até 2026 há uma verba muito grande, temos que aproveitar, temos que alterar os projetos, facilitar os projetos para que essa verba não seja através de retribuída à União Europeia e vamos trabalhar para isto acontecer. Uma confraria que tem elevado ano após ano o nome de Penafiel, tiveram presentes, por exemplo, já numa grande mostra de turismo na BTL. Estas atividades que vocês dinamizam ao longo do ano só engrandecem o nome do Conselho? Isto vai engrandecer Penafiel, que é o nosso dever. Penafiel não, porque nós quando vamos a isto também falamos do Támaga e Sousa. Da região toda. Da região toda, porque nós temos a nossa matança de porcos sempre num concelho diferente. Para o ar vai ser em Cifães, neste ano foi em Baião, já temos determinado que vai ser em Cifães e divulgamos o nosso Conselho. Não é só Penafiel, mas Penafiel é sempre a nossa terra, que tem sempre um bocadinho de uma costelinha do nosso lado. Essa está em primeiro lugar. Mas nós não é só em Penafiel, nós é até a nível da Europa. Nós ainda tivemos este ano de 2019 em Bordeus, com uma embaixada aqui de Penafiel, a promover Penafiel. É a nossa confraria. Sr. Joaquim Ferreira Barros, vocês no dia 31 de Agosto celebram mais um ano de existência e nessa celebração há sempre a confraternização de novos confrades. Quantos já são no total? Olhe, neste ano vão ser autorizados novos confrades e seis câmaras. Por isso é um trabalho que nós... No total, já conta com quantos confrades? Confrades de honra para ter uma ideia são 55. Vão entrar mais sete, a ronda, neste momento, há quase os 300 confrades. E estamos a travar um bocadinho porque começam a ser confrades a mais, não é? Depois nunca vemos espaço para... Nós neste momento vamos ter no pequeno almoço 300 pessoas, no sábado. E nem a qualquer restaurante tem capacidade para meter 300 pessoas, não é? Por isso é um trabalho que nós todos querem ser nossos confrades, porque vê que a nossa confraria é dinâmica. Para imaginar, nós temos já um património, que é a única confraria no país que tem um património. Nós tivemos uma vivenda de mérito, a francesa, que nos adorou uma vivenda cá em Penafiel. Isso é um trabalho que nos honra à confraria. Muito bem, muito obrigada pelo trabalho que tenha desenvolvido em prol de Penafiel e em prol da região, porque esta é, sem dúvida alguma, uma marca e uma referência para os penafilenses. Enquanto me permite, enquanto eu, o Grão-Mestre estiver, Deus me dê saúde, irei sempre estar com a confraria, fui o que fundador, fui o que criei e levá-lo além de fronteiras. Para nós e para Penafielense é uma mais-valia. Muito obrigada, Sr. Joaquim Barros, por todo o trabalho que tem desenvolvido. Eu aqui agradeço. E o Novo Canal vai continuar a acompanhar, com certeza, todas as vossas atividades e todo o vosso dinamismo em prol das tradições e da gastronomia também da região. Muito obrigado e felicidades para o vosso canal. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Terminamos assim esta emissão especial com entrevistas aos principais protagonistas do dia de hoje, dia do Conselho de Penafiel, dia de São Bartolomeu e da tradicional Feira das Cebolas, mas a seguir a um breve intervalo. Eu estou de novo na sua companhia para levar até si as principais notícias através do bloco informativo Novo Jornal, que marcaram o dia de ontem e que marcam também o dia de hoje aqui neste Sertame da Agribal.